E aí galera do YouTube, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou estar dando uma dica pra vocês Como fazer a regulagem aqui, ó, do guarda-roupa aqui, ó Vocês podem observar aqui, pessoal, ó Ó, pra fechar tem que fazer assim, ó Agora quando fecha a porta, ele não fecha, ó Fica... Tá vendo, ó? Aqui, ó, ele fica batendo em cima da outra porta, ó Então eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó Ó, ele não tá fechando E eu vou estar explicando pra vocês aí como tá fazendo essa regulagem Muito simples e fácil, tá vendo, pessoal? Ó, ó, não fecha, ó Ó, você pode estar fazendo aí na sua casa, fi Seu guarda-roupa, você vê assim, você pode estar fazendo Então eu vou estar mostrando pra vocês aí como fazer a regulagem Como que fazer essa regulagem aqui, ó Tá vendo, ó Muito simples e fácil O que vocês vão fazer, pessoal? Vocês podem observar aqui Que aqui tem dois parafusos Esse parafuso aqui é o parafuso da regulagem Ele joga pra dentro e joga pra fora Quando ele começa a folgar aqui Aí ele começa a jogar pra dentro É onde você vê que quando você fecha aqui, ó Tá vendo, ó Aí ele começa a encostar, ó Ó, pode ver Tá vendo aí? Não fecha Ó, ó o vão que fica aqui, ó Tá vendo, ó Eu vou estar ensinando pra vocês como fazer aí Essa regulagem O que vocês vão precisar fazer? É muito simples Vocês vão precisar de uma chave de fenda Essa aqui, ó Vocês vão pegar aqui, ó E vai jogar ele pra dentro Pra dentro, ó Tira aqui, ó Pra dentro e pra cá, ó Tá entrando pra dentro Vamos estar fazendo esse teste aí Ó, eu joguei pra dentro Ó, pode ver Observa que aqui Ele já tá dando vão pra fechar Agora eu vou estar fazendo a regulagem na parte de cima Vocês podem observar aqui, ó Que não tá fechando, ó Então eu vou estar fazendo pra vocês verem Aqui, ó Vamos fazer a mesma coisa Aqui, ó Pra dentro Vamos ver agora Aí, pessoal Aí, ó Pode observar aí, ó Que agora ele tá fechando, ó Tá vendo? É uma regulagem muito simples Que você mesmo pode estar fazendo na sua casa, ó Tá vendo? Não tá pegando mais, ó Ó Então é essa regulagem aqui, ó Pra dentro Ele fecha mais E pra fora Ele abre mais Então você pode estar fazendo isso aí Você mesmo É uma regulagem muito simples Que você mesmo pode estar fazendo Aí, ó Aí, vamos ver Observando aqui, ó Que esse outro parafuso aqui, ó Esse outro parafuso aqui é o que prende Pra manter as portas presas Pra não cair Esse parafusinho aqui E esse outro parafusinho aqui Ele é o que faz a regulagem da porta Ele joga pra dentro E joga pra fora Então você pode estar fazendo isso aí Se o seu estiver assim Guarda-roupa Armário Que se tiver com esse tipo de problema Que a sua porta não estiver fechando Você pode estar fazendo Aí, ó Tá vendo? Aqui agora foi Aí, ó Tá regulado, tá vendo? Muito simples e fácil Pode fazer você mesmo Melhor de que ficar batendo as portas Aí, ó É isso aí Se você gostou do vídeo aí Se inscreve no canal aí Assine o sininho de notificação Beleza? Fui!